A TVE assumiu os estúdios e os equipamentos da extinta TV Piratini quando se instalou no Morro Santa Tereza. A programação jornalística ganhava novos contornos. Os programas passaram a ter matérias ilustradas produzidas na rua, mas editadas em equipamentos ainda bem maiores do que os de hoje em dia. Há dois VTs desse tamanho cada um e a gente ia carregar em duas pessoas. As matérias que iam entrar nos programas eram todas colocadas uma atrás da outra, com um pequeno fade no meio para dar tempo de posicionar a matéria para o controle chamar logo depois. E a gente editava, editava em faixa e a gente formava fila de edição, fila de editores na ilha para poder montar suas matérias. No trabalho de campo surgem as histórias curiosas, uma delas em um dos lendários motins do presídio central. O cinegrafista Toco, como é conhecido no meio, quase virou personagem. Alguém atirou, não sei se polícia ou eles, todo mundo foi para o chão. E quando nós levantamos para sair atrás para gravar, eu saí mancando pelo desnível. E alguém gritou, talvez até amigo que soubesse para pegar o pé, acertaram o cinegrafista da TVS. Aí, em vez de buscar eles eram em mim. A TVE herdou o acervo histórico da antiga TV Piratini, mas perdeu boa parte dos 200 mil rolos de filmes e 6 mil fitas de videotape em um incêndio em 1983. Foi um sábado à tarde, que daqui a pouco estava metade da TV aqui para ajudar. Sem ninguém pedir, todo mundo correu aqui para ajudar. A investigação das causas foi inconclusiva. Além dos noticiários com apresentadores, repórteres e matérias, a TVE também teve programas inovadores. Sete no ar. O Sete no ar tinha 15 apresentadores, 40 produtores, para trazer uma nova linguagem ao jornalismo. E era um programa que falava de tudo e mais um pouco, e com uma característica que tinha hora para começar e não tinha hora para terminar. E, às vezes, ia até uma hora, às vezes, ia até as duas, às vezes, ia até as três. E, sem dúvida, dava muita informação. Os gaúchos se veem no jornalismo da TVE há 41 anos, em programas de noticiários, entrevistas, debates. E muitos profissionais passaram pela programação, emprestando seus conhecimentos, mas também aprendendo aqui. Se tu fizer uma pesquisa no mercado, em qualquer emissora, seja de TV aberta, seja de TV a cabo, tu vai encontrar gente que trabalhou aqui. Eu não tenho dúvida que a TVE marcou muito a minha vida e me ajudou a crescer profissionalmente. Eu aprendi muito, ensinei muito. Isso me deu também a oportunidade de circular em todas as esferas da sociedade, que me deu conhecimento bárbaro. Eu não tenho uma formação acadêmica, mas tenho uma formação de mundo incrível, justamente pela profissão que exerço. Na reportagem de amanhã, a TVE como espaço de cultura e vanguarda. As produções que marcaram uma época. Obrigada. Que seria. Obrigada. 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 ания